Música Uma indicação do vereador Alexandre Escombate sobre dívidas de microempresários ganha apoio federal. Acompanhe. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, encaminharam ofícios de apoio ao projeto do vereador Alexandre Escombate, que busca oferecer maiores condições de desenvolvimento às micro e pequenas empresas de todo o Brasil. Tanto Bolsonaro quanto o presidente do Senado afirmaram que o trabalho iniciado por Escombate em Tupã é muito importante e prometeram dar apoio ao projeto de garantir descontos ou isenção nos juros e multas das pequenas empresas em dívidas com o INSS. Além do gabinete pessoal do presidente da República e da manifestação de apoio do Senado, o vereador Tupãense também foi comunicado que câmaras municipais de importantes cidades como Campinas, Jaú e Araraquara estão encampando a ideia e apoiando o trabalho. A indicação apresentada pelo vereador Alexandre Escombate pede que o governo federal crie mecanismos de renegociação das dívidas dos micro e pequenos empresários junto ao INSS, promovendo um mutirão com a isenção na cobrança de juros e multas. Para o vereador, esta pode ser uma importante ferramenta de incentivo ao setor, que vem sofrendo com o delicado momento atravessado pela economia brasileira. Escombate destacou ainda que, ao permitir o crescimento das empresas menores, o governo automaticamente gera melhores condições para criar novos empregos. Uma ideia que surgiu aqui em Tupã por meio de uma indicação e que foi acompanhada tanto pelo governo do Estado como pelo governo federal. Uma ideia surgida em Tupã, mas que mostra a força do empreendedorismo e das boas ideias. O vereador Eduardo Edamitsu ressalta a entrada em funcionamento do Cadastro Positivo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos na segunda-feira, dia 8, um projeto que altera o Cadastro Positivo. As mudanças devem entrar em vigor daqui a seis meses. O texto já havia recebido aprovação no Senado no último dia 13, após ter passado por mudanças na Câmara. O Cadastro Positivo funciona como um banco de dados para reconhecer os consumidores que são bons pagadores. Ele já existe desde 2011 e entrou em vigor em 2013, mas tem pouca adesão. Agora, os bancos e outras instituições financeiras podem incluir o nome de consumidores nesta lista sem a necessidade de autorização prévia. Isso já acontece com o Cadastro Negativo, ou seja, a lista de inadimplentes. Durante sessão da última segunda-feira, também dia 8, o vereador Eduardo Edamitsu falou à TV Câmara e ressaltou a entrada em funcionamento do Cadastro Positivo. Segundo ele, uma iniciativa do então deputado federal, Walter Irochi, com apoio do vereador Tupaense. As imagens são de Cláudio Emílima e da TV Câmara. Gostaria de parabenizar o nosso presidente Jair Bolsonaro, que hoje sancionou a lei, um trabalho que o deputado Walter Irochi vem desde 2011 trabalhando, que vai beneficiar a nossa população, que realmente esse trabalho vai beneficiar e injetar no mercado a nível Brasil de 450 milhões e está beneficiando em torno de 6 milhões de usuários. Quem tem hoje a ficha limpa, que tem esse crédito, o banco, as agências bancárias vão dar um spread melhor para os usuários. O que é isso? É o juros mais barato. Para quem hoje paga as suas contas em dias, vão ter esse benefício. Vai ser o benefício a toda a população a nível Brasil. Então, mais uma vez, parabenizar o nosso presidente Jair Bolsonaro e, principalmente, o ex-deputado Walter Irochi, hoje o presidente da Juscesp, que vem sempre batalhando em prol da nossa população. O cadastro positivo funciona parecido com o que é hoje o cadastro negativo. Daquelas pessoas que não conseguem saudar as suas dívidas e entram no cadastro negativo, onde elas não podem mais comprar, têm mais dificuldades. O cadastro positivo é o contrário. Quem paga em dia, quem mantém as suas contas em ordem, consegue melhores juros e mais oportunidades de financiamento. Seguem as obras da antiga escola Raul de Melo Serra para atender da pré-escola até o quinto ano do ensino fundamental. A Prefeitura de Tupã mantém para o segundo semestre deste ano a expectativa de inauguração de uma nova escola municipal, no antigo prédio da escola Raul Melo Serra, na Vila Independência. A nova unidade atenderá crianças da pré-escola até o quinto ano do ensino fundamental. Segundo a Prefeitura, a nova escola poderá receber cerca de 400 alunos. A obra está sendo realizada com recursos da Secretaria da Educação, no valor de R$ 919.533,00. A empresa Rames Jardim foi a vencedora do processo licitatório e executa a obra. O prédio conta com áreas a serem reformadas de 1.088 metros quadrados e área de ampliação de 18 metros quadrados. O projeto prevê a regularização de todos os itens de segurança exigidos pela legislação, com emissão do AVCB pelo Corpo de Bombeiros. Segundo o vereador Alexandre Escombate, autor da indicação 877, do ano de 2017, que solicitou as obras e a instalação da pré-escola e ensino fundamental, o resultado positivo da sua solicitação é a soma de um trabalho conjunto, que envolve a Secretaria Municipal de Educação, por meio do secretário Mauro Guerra. Os moradores da região, por meio da Associação de Moradores, a BIAPE, que também vem apresentando ao longo dos anos pedidos para investimentos na escola, e a Câmara Municipal, que contou com o trabalho político do vereador Alexandre Escombate, junto ao governo do estado, para exceção da escola ao município. Além da Prefeitura, que está custeando as obras com recursos próprios. Uma escola que estava parada, abandonada, e que a Prefeitura resolveu fazer as obras com dinheiro do município, um milhão de reais, do próprio município de Tupã, sendo investidos para colocar em funcionamento essa escola da nossa cidade. Vamos agora às vagas de emprego no Pate de Tupã. Acompanhe. O Pate de Tupã está oferecendo inúmeras vagas em toda a região. As vagas de emprego disponíveis para esta semana são Vendedora, Auxiliar de Enfermagem, Mecânico, Motorista de Caminhão, Torneiro Mecânico, Soldador e Operador de Empilhadeira. Para conferir as vagas, basta ir até o Pate, na Avenida Tapuias, 907. O Pate atende de segunda a sexta, das 7h30 até as 11h30 e das 13h até as 17h. O telefone do Pate é o 3496 4038. Chegamos agora com a previsão do tempo para o município e a região. Olá Rogério e a previsão do tempo para Tupã e região nesta quinta-feira de sol. As nuvens aparecem pela manhã, mas não há formação de chuva. A máxima prevista para Tupã é de 31, com mínima de 22 graus. Em Marília também não há previsão de chuvas e o sol predomina durante todo o dia. A temperatura máxima esperada é de 31, com mínima de 19 graus. Também não há previsão de chuvas para a região de Presidente Prudente. O céu permanecerá com sol e a máxima é de 32, com mínima de 22 graus. Eu volto amanhã com mais informações sobre o tempo. Até lá! Obrigado Maria Paula pelas informações sobre o tempo e até amanhã. E assim nós encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa. Você está na TV Câmara de Tupã. Nós somos o canal a serviço da população. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto